Saudações, e esse aqui é um vídeo rápido sobre notícias. Na verdade, eu vim aqui para atualizar a respeito de três últimas notícias, né, divulgadas por três editoras diferentes, sendo que duas, né, são aqui do Brasil, e uma é diretamente lá da Itália, que vocês já devem mais ou menos adivinhar de qual eu estou falando. A primeira delas diz respeito ao ônibus do Tio Patinhas, que ele acabou de ser anunciado, que na verdade esse ônibus, ele diz respeito à compilação da saga do Tio Patinhas, lançado aqui originalmente em três volumes, ainda pela Abril, no começo dos anos 2000. Depois, em 2015, ela foi republicada, mas já de maneira compilada pela própria Abril Jovem. E agora a Panini anunciou para 2023, que inclusive estava em pré-venda até há pouco tempo, e eu já vou explicar o porquê desse estava. E o anúncio, ele diz respeito a uma nova compilação, assim como foi feito com a Abril, só que com uma outra capa e com um material extra, que totalizava aí quase 500 páginas. Por isso eu dou ônibus, né? Talvez. Mas que na verdade esse nome, ele é usado por puro modismo, né? A exaustão, né? Na atualidade. Mas o que aconteceu? Há rumores divulgados aí nas redes sociais, como Twitter e Facebook, de que a Panini aqui do Brasil, tá? Apenas aqui do Brasil aconteceu isso. Ela anunciou esse ônibus, né? Da saga do Tio Patinhas com o nome do Dom Rosa, assim, na capa bem grande. Mas parece que o uso desse nome, ele não havia sido autorizado. Então, alguém daqui ou lá de fora, né, que percebeu esse anúncio, divulgou, né, e marcou o Dom Rosa e outras editoras, né, estrangeiras que também possuíam direito, ou que são, né, as detentoras do direito, além do autor, se manifestaram, eu não vou dizer contra, mas surpresos por não terem sido consultados, né, e também não foi solicitado, né, o uso do nome do autor. Tanto que a gente ainda não sabe, né, o que aconteceu realmente, juridicamente falando, mas eu posso dizer que, nesse atual momento, da data da gravação desse vídeo, esse material não consta mais no site da Panini, aqui do Brasil, em pré-venda, nem pra consulta, nem pra nada. Eu não sei como fica a situação, né, das pessoas que já haviam realizado a pré-venda, mesmo sem desconto, no valor aí de R$259. A outra notícia diz respeito ao novo serviço, né, de assinatura na modalidade digital dos materiais da Boneri. Mas essa não é uma iniciativa, né, aqui no Brasil, isso vem lá da própria Itália, da própria Boneri. A Sérgio Boneri, editora, atual detentora, né, dos direitos, dos principais títulos, né, e personagens dos quadrinhos italianos, ela anunciou, esse mês, sua entrada de vez dentro do universo da Boneri. Já haviam alguns títulos, né, disponibilizados digitalmente, de maneira avulsa, como uma forma de experimentação. Mas agora ela inaugurou seu próprio serviço, chamado de Boneri Digital Classic, e que, apesar do nome Classic, ele diz respeito aos personagens tradicionais da editora, porque existem materiais relativamente recentes aí até. Alguns deles até que foram lançados recentemente aqui no Brasil, e alguns que ainda não foram, e que são até recentes, lá na Itália, e outros também que nunca foram lançados até hoje, independente de ser clássico ou não. Já a última notícia, ela diz respeito da entrada, ou melhor, do retorno ao universo dos mangás, pela editora Mythos. Mas, como isso é algo que já aconteceu há um certo tempo, então a gente pode chamar de entrada ou reentrada nesse mercado editorial. Isso era algo até esperado, mas, ao mesmo tempo, ficou todo mundo surpreso, porque a Mythos, na atualidade, ela tem um enfoque maior em títulos europeus, mas ela também trabalha com títulos do mercado estadunidense, como Image, Dark Horse e algumas outras, mas o foco maior sempre foi no mercado europeu, principalmente o italiano. E agora ela anunciou a sua entrada nesse novo nicho editorial, com um título, que na verdade se trata de uma minissérie em quatro partes, em quatro volumes, um material com 180 páginas, custando, na pré-venda, R$ 18,95. É um material contemporâneo, com histórias que se passam, que a gente pode dizer, no nosso presente, mas com elementos relacionados ao sobrenatural, magia, algo típico, não só aos mangás, mas ao universo já da nona arte como um todo. Também recomendo a live e o podcast, que sairá em breve, do Fortaleza Quântica, nos quais eu e o Presto vamos detalhar e aprofundar, apresentar o que há de informação a respeito dele. Então foi isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.